Alô pessoal do nosso canal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo sobre o Windows que não inicia e o nosso tema do vídeo de hoje vai ser restaurar o PC de uma forma pelas opções avançada de iniciação e a outra forma quando o teu Windows está abrindo. Bom, nesse caso aí o Windows está aberto na área de trabalho. Vamos aqui para um método que existe vários métodos para a gente acessar essa tela de opções avançada. Pressionando o shift da maneira que a gente está reiniciando o PC, pela tela de login, antes de você inserir a senha, você pressiona o shift, você coloca para reiniciar ou você vir também através de boot, como se fosse formatar, você avança naquela página de português brasileiro que eu sou o idioma e na próxima página ela vai te dar a opção de reparar o computador. Pessoal, antes de começar, peço a vocês aí que se inscrevam no nosso canal. Ao lado do inscrito tem um sino, esse sino é muito importante que vocês ativam ele. Solta o teu like e assim você vai estar confirmando para o YouTube aí que o nosso canal da Ramos Info está legal, está maneiro. Ok, então vamos embora primeiramente para a tela de opções avançada de iniciação. Eu estou com o meu Windows aberto aqui. Eu vou pressionar aqui, ó, minha tecla shift no meu teclado e vou clicar em reiniciar o meu computador. Ele vai reiniciar e vai vir direto para a tela de opções avançada do Windows. Aqui ele diz para a gente, escolha uma opção. Vamos clicar aqui, solução de problemas, restaurar o PC ou ver opções avançadas. Na primeira tela aqui, pessoal, ela já manda para a gente, restaurar o PC. Dessa maneira aqui de restaurar o PC e opções avançadas é quando o seu Windows, ele não inicia, ele não tem a iniciação do sistema, ele vai automaticamente para uma tela de reparo do Windows, que é essa tela azul. Aqui ela informa para a gente, restaurar o PC, permite que você escolha entre manter ou remover arquivos pessoais e em seguida reinstalar o Windows. Vocês dão um clique aqui. Na próxima tela, restaurar o PC, escolha uma opção. Mantenha os arquivos. Ela diz aqui, remove aplicativos e configurações, mas mantém os arquivos pessoais. Nessa outra aqui, remover tudo. Remove todos os aplicativos, configurações e arquivos pessoais. Aqui você explica nenhuma dessas duas opções aqui. Você querendo manter os arquivos, clique em manter. O seu computador vai ser reiniciado. Ele vem para a tela, tá? Aqui ele vai fazer uma verificação para ver se há possibilidade de restaurar o PC. É tudo uma sequência, pessoal. Nem todo mundo também consegue restaurar o PC, tá? Depende do grau de dificuldade que o sistema vai encontrar. Se der para ele corrigir, ele vai corrigir. Você vai avançando no passo a passo e você vai até o final. Se daqui por diante ele reiniciar de algum erro, travamento, aí você vai ter que tentar outras maneiras dentro lá das opções avançadas de inicialização. Esse procedimento depende muito do seu processador, sua memória. Às vezes demora aí uma, duas horas. Mas também se passou mais de duas horas é porque ele travou e ele não vai conseguir restaurar o PC. Aí você vai ter que escolher outra opção até conseguir. Se não conseguir, vai ter que formatar o seu PC. Nessa fase realmente demora. Ele fica no aguardo, ele fica analisando para ele avançar para a próxima página. Peço a vocês que se inscrevam no nosso canal. Ao lado de inscrito aí, ative o sino como todas as notificações. O nosso canal está trazendo dicas diárias sobre tecnologia. Desça moral para a gente aí. Confirmando para o YouTube que está gostando dos nossos vídeos, dando um like. Ok, pessoal? Então, já começou a fazer o carregamento aqui embaixo. Esse Windows 10 aí, muita gente está com o sistema sem iniciar. Muitos problemas acontecendo, muita gente sendo resolvida também. Se não conseguir de uma maneira, está avançando e vai abrir uma outra página para a gente. Vamos aguardar aqui que ele está tentando começar a fazer o procedimento. Então, está iniciando, isso demora. Pessoal, às vezes dá um lagzinho, mas ele prossegue. Como o meu está aqui direto, sem nenhum corte. Aí vocês, olha, restaurou o PC. Escolha uma conta para continuar. Aqui você vai escolher a sua conta. Vai clicar. Você pode aqui ter várias contas. De repente, você vai escolher a sua conta no qual você tem a sua senha. Se você não tiver senha, não tem problema. Você clica na sua conta. Dá um clique. Em seguida aqui, vai restaurar o PC. Se você tiver uma senha, pessoal, é só você digitar a sua senha aqui. E você clicar em continuar. Caso se você não tiver senha, você coloca. Se não tiver, você não coloca. Aí você vai avançar e ele vai fazer todo o procedimento. Vamos dar um clique aqui para continuar. Olha, ele está verificando. Restaurar o PC. Preparando tudo, ele vai ver se tem possibilidade de restaurar o PC. Isso aí é de uma a duas horas. Passou de duas horas porque ele está travado, porque ele não conseguiu fazer o procedimento. Então, daqui, pessoal, ele vai fazer todo o procedimento. Está vendo? Chegou nessa tela aqui. Restaurar o PC. Tudo pronto. Verifique se o seu PC está conectado à fonte de alimentação. Isso aqui é para quem tem notebook. A restauração permite. Remover os aplicativos e programas que não vieram ao USB-C. Restaurar as configurações para padrão. Restaurar o Windows sem remover seus arquivos pessoais. Pessoal, logo em seguida, é só vocês clicar aqui em redefinir. Você clicando aqui em redefinir, o computador, o seu notebook, ele vai ser reiniciado. Vai fazer tudo passo a passo. Ele vai mandar você configurar o Windows. No final, aquele você digitar a sua senha se você quiser, seu nome, seu login. A outra forma da gente fazer, pessoal, é quando o Windows está iniciando. Nós aprendemos aí pela tela de opções avançada de indicização. Mas se por acaso o seu notebook ou computador tiver sintomas ruins, você pode restaurar também com o seu Windows inicializando. Você vem aqui ao lado de iniciar. Você digita aqui, restaurar o PC. Vocês dão um clique nesse aplicativo. Aqui em recuperação, restaurar o PC. Vocês clicam aqui em começar agora. É muito parecido por dentro daquela tela. Aqui, escolho uma opção, manter meus arquivos, removi tudo. Uma suposição, manter meus arquivos. Ele vai fazer um check-up dentro do sistema. Aproveitando o embalo, pessoal, se inscreve aí no nosso canal. Solta o like. Nosso canal postando dicas para vocês diárias sobre tecnologia. E aquela moral para o nosso canal. Aí, pessoal, é tudo a mesma sequência. Daí, a mesma coisa que eu falei no início. Está vendo? Aqui eles informam, seus aplicativos serão removidos. Você pode restaurar muitos apps pelo desktop. Você começa a ler tudo. Em seguida, você clica em avançar. Aí ele diz para você aqui, pronto para restaurar o PC. Mesmo as informações que vem lá no começo. Registração permite remover todos os app e programa. Restaurar as configurações padrão. Reinstalar o Windows sem remover seus aplicativos pessoais. Aí ele informa aqui embaixo. Isso vai demorar um pouco e o computador será reiniciado. Uma vez que você clicar aqui em restaurar, você não pode mais voltar, tá? Ele vai reiniciar o PC e aquilo tudo que eu falei no início. Ele vai fazer a varredura dentro do seu sistema. E ele vai reinstalar um novo Windows. Vai pedir para você digitar o nome do seu computador. Se você quiser inserir uma senha, você coloca. E as configurações básicas aí de reinstalação do sistema operacional, tá? Só vocês não esquecendo. Restaurar o PC, mantermos os arquivos e removendo os arquivos. Se você clicar em remover, você nunca mais vai ver esses arquivos dentro do seu computador. Nosso canal ficando por aqui, pessoal. Mães de volta com outro artigo de tecnologia. Um forte abraço a todos. Fui, tchau, pessoal.